MÚSICA O de casa, com licença, Buenos dias, minha gente. É o pajador novamente que vem à sua presença. Chega pedindo licença para entrar à sua casa. O pensamento bate asas, o coração bate palma, o silêncio pede calma e a calma pede atenção. Povo que não tem tradição é povo que não tem alma. Buenos dias, gaúchos e gaúchas de coração e sentimento terrônio. Hoje, estamos iniciando o programa com uma notícia histórica, antiga, mas verdadeira. Visão do Bento, aqui na ilha do Fanfa. Esta ilha é aqui no Jacuí, perto de Moretes hoje. Ali foi preso, pelo governo imperial da época, a 3 de outubro de 1836, ele e o boticário, levado para um navio ancorado ali no porto de Porto Alegre, Prestanga, foi levado depois para o Rio de Janeiro. Lá, acabaram por cerrar as grades para fugir. O Bento conseguiu sair. E o boticário, como era gordo e grande, não conseguiu. O Bento voltou, chamou o guarda e disse, olha, nós cerramos as grades para fugir, o boticário não conseguiu sair, eu voltei. Estou aí, tomem providência. Aí tomaram as devidas providências e levaram para o Forte São Marcelo, na Bahia, de onde o Bento fugiu em 1837. De lá, com a ajuda dos maçons, de lá, veio passando por Santa Catarina, ali na terra de Anitta, conseguiu um cavalo e veio embora para o Rio Grande do Sul assumir a presidência da República Rio-Gandense. que foi proclamada em 10 de novembro de 1836 e que extinguiu-se no dia 1º de março de 1845 com o armistício de paz em Poncho Verde pelas tropas imperiais lideradas por Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva e os comandantes farroupilhas. Quando chegaram em Bagé, o bispo de Bagé se propôs a rezar uma missa e durante a humilhia disse nós estamos rezando a missa pela grande vitória alcançada pela nossa gente. E alguém levantou e pediu a palavra e disse Eminência, reze pela alma dos nossos irmãos que morreram nesta luta injusta. Entre irmãos não há vitória, somente derrota. Uma das frases lapidárias dos farrapos. é isso que nós comemoramos. Vamos ouvir agora Rancho de Beira de Estrada de Edson Dutra com os serranos. Timbre de Galo de Pedro Hortaça com ele. De Pé no Estrivo de Cristiano Quevedo com ele. No meu rancho de Beira de Estrada não se come comida estrangeira. No meu rancho de Beira de Estrada não se come comida estrangeira. Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz que é comida campeira. Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz que é comida campeira. É a tal boia de sustância que eu te falo, Luizinho. Aquela lá do Tiburcio? É, meu irmão. No meu rancho de Beira de Estrada não se usa perfume francês. No meu rancho de Beira de Estrada não se usa perfume francês. Mas se usa uma água de cheiro com fogo tempero que a China me fez. Mas se usa uma água de cheiro com fogo tempero que a China me fez. O índio vem sai mais perfumado do que mão de barbeiro. Sai arrumando casamento em qualquer esquina que é cheiro, só por causa do cheiro. Aquele cheirinho maravilhoso de aquavelva. Azurrilho. No meu rancho de Beira de Estrada não se usa nem ventilador No meu rancho de Beira de Estrada não se usa nem ventilador mas se usa abrir uma fresta que o vento refresca o seu interior. Vai se usa abrir uma fresta que o vento refresca o seu interior. No meu rancho de Beira de Estrada No meu rancho de Beira de Estrada não se encontra poluição Mas se encontra o ar dos mais puros dos campos mais verdes lá do meu rincão. Mas se encontra o ar dos mais puros dos campos mais verdes lá do meu rincão. Vou pedir pro homem da viola dar uma floreadinha aí senão vão pensar que o homem esqueceu de tocar a guitarra, cheiro. E da ponte? Vou te dar uma mãozinha Vai tocando só daí pra cima Vamos subindo mais Vai mais pra cima que eu quero ver se é bom mesmo, cheiro. Agora terminou a guitarra? Vai mais pra cima Eita, meu! Que dizem que vou me pegar valor, companheira! Eu sou livre! Do meu rancho de Beira de Estrada Tenho a posse também Tenho a posse também Ele tem o apelido de Lagoa Ele me disse que esse verso ele fez especialmente pra essa nossa música Porque tava faltando esse verso Vamos ver se vocês vão dar razão pro autor Meu amigo Lagoa Vamos ver se o pessoal concorda No meu rancho de Beira de Estrada Não se bebe o uísque de Beira de Estrada Venho do corpo das selvas E em deretar E a legenda da República E a legenda da República Guarani Rio Grande, perda todo Quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo E esse tempo cantado Eu canto porque me agrada Este meu timbre de gato É verdade que alguns dizem Que os tempos hoje são outros Que o campo é quase a cidade E os xerifazes estão rotos E as esporas silenciaram Na carne morta dos fogos Todo mundo diz o que pensa Isso aprendido em infância Mas nunca esquece Se depressa, amiga, a raiz da querência Eu nasci no tempo Onde está a governar Eu andei muito depressa Dei ouve casa em tabera Fiquei devendo promessa Mas se eu pudesse eu voltava Para onde o Rio Grande começa E se me chamo de grosso Nem me bate a passarinha A argila do mundo novo não tem A mestra da minha salvada Casco de touro com água de carguidinha Rio Grande, Tarnatou Quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo Viva esse tempo ao cantá-lo Eu canto porque me agrada Este meu timbre de galo Vamos cantar todo mundo junto O Rio Grande é nosso E esse ninguém nos toma Rio Grande, Tarnatou Viva esse tempo ao cantá-lo Viva esse tempo ao cantá-lo Eu canto porque me agrada Este meu timbre de galo Viva esse tempo ao cantá-lo Viva esse tempo ao cantá-lo Viva esse tempo ao cantá-lo Viva essa cena Um dia partiu e o seu foi, não me lembro quando Fiquei bandido lá fora, era um bandido sem bando Eu era um pé sem espora, com a vida me atropelando Saia e bebia uns vinhos pra ver a vida voando Devia pelo caminho perdido me procurando E não tem nada mais lindo do que o amigo voltando Por isso de vós meus dias escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Sismo e proseio solito quando uma gana me puxa Uma saudade avoenga me atenta, se faz de bruxa Mas só quem teve um cavalo conhece vida gaúcha Acerca a guarda do grão, alguma trilha decora Gaúcho não anda perto, se anda não se consola E até a lembrança do porto, pereçam tanto passora O porto era da fazenda, veio no mesmo só eu Que passo a vida ensilhando cavalos que não são peço E quando ganho feliz, eu lhes digo graças a Deus Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo O patrão vendeu o potro como quem apaga um pulso Que empilhou nunca testar, senti saudade de angúcho Anda um cavalo esta hora com saudade de um gaúcho Me deixem seguir buscando por esse estampo e dos galos Dormir em cima da encilha só pra acordar com os galos E andar cantando o rio grande só pra esperar meu cavalo Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar o meu cavalo Quando encontrar o meu cavalo Vamos para o primeiro intervalo E já retornamos em seguida